Ah, véi, não sei, esse tá bugado, velho. Dá nada, pê, dá nada. Ai, atira em mim. Run, bitch! Run! Matei o cara. Que atirou. Meu Deus, cara. Quebrou a perna agora, velho. Fala, galera, beleza? Aqui é o Curtis para o vídeo. Galera, como vocês devem saber, a versão 2.2.5 tá cheia de hack agora. Eu não tenho jogado nela, não joguei esse final de semana pra ver mesmo, mas eu peguei bastante hack nesses vídeos, nos vídeos anteriores. Então, tá meio tenso de jogar e eu não joguei. E depois de pegar todos aqueles hackers nesses vídeos anteriores, a gente foi jogar nesse server que é de arena. A primeira vez que eu joguei o UnTurdy foi no mapa arena, só que eu joguei tipo, eu entrei na primeira aquelas pedras, peguei um arco e desloguei. Daí que eu fui jogar no mapa pay. Então, esse aqui foi a primeira vez que eu fui pvp nele. Cara, é muito frenético, meu. Eu assisto o vídeo aí que tá da hora. Foi engraçado. Tava meio lag que eu acho que o servidor era meio... não sei de onde que era o servidor. Mas tava meio lag pra galera, então assisti que... Mas ficou da hora. Ficou o pvp frenético, beleza? Então, bom vídeo pra vocês e até depois. Cadê, cadê? Só mirar, só me dar a mira aí que eu tô agora todo armado. Matei um. Matei dois. E vai, Cauê! Vai, vai, moça! Corre pra mim, corre pra mim! Eu não consigo ver mirar, eu tô com o mirar 20 vezes. Cadê? Não tô te vendo. Vou morrer, vou morrer. Calma, calma, calma... Não, não, eu morri. Foi mal. Nossa, ela chegou na bola, né? Rapaz, é esse aqui, né? Você pegou a arma aqui e já saiu lá. Pronto. Tem um monte de tíber tropado aqui comigo, Piá. Se quiser vir aqui pegar, tá sucio. Tá dando umas lagadas assim? Tá. É que é muito player, muito loot. Tem que matar motos. Tem que matar motos. Quem quiser vir aqui é só chegar comigo. Não vai ficar em cima não, rapaz. Você tá achando que é simples assim? Deu os outros caras, Piá. Que tal onde o tíberou foi tomado. Tá lagado mesmo. Tá lagado mesmo. Tá tirando a cabeça do cara no mar. Acho que travou o lag. Travou o server. Tá demorando pra carregar pra mim. Nossa senhora. Eu tenho o tíber de mata-mores aqui. Quem quiser vir aqui é só chegar comigo. Só coloca o nosso que é sucesso. Quem tá lá em cima tirando? O cara não morre lá em cima? Será que eu tô bugado, Piá? O que que tá dando isso? Nossa, alguém explodiu alguém lá em cima, hein? Tem um cara imortal lá em cima, Piá. Ou eu tô bugado. O que que tá dando isso? Não tô não. Tem um cara imortal. Swissfinger. Swissfinger. O cara é imortal. Pesado, morreu? Olha aí, pesado. Morre. Olha aí. A gente cortou o JP. Tô tentando pegar uma arma aqui, mas não vai, Tião. Quem tá de Mea Pong ali na pera da praia? Matei. A gente cortou o lag. Matei, Pedro. O lag. Vocês morreram? Sim, o lag do caralho. Tô matando todo mundo aqui de fora, velho. Ficou mirada, a gente tem ele aí. Isso é muito teto, velho. Escojan tá aqui comigo, do meu lado. Sendo coberto pela... Tô matando geral. Vou te passar agora, Pedro. Nossa senhora. Crack vale. Chega aqui, vamos subir na torre lá. Sai daí, Pedro. Mas o que você fica dando no meio da parada, velho? Vem pra cá, aqui não tá lag. Aqui tem muito loot, velho. Lógico que vai dar lag. Desci, Pia. Ah, não consigo me dar, velho. Não consigo me dar, velho. Não, não. Tá dando lag. Não consigo me dar, velho. Agora tá dando lag. Tá dando atenção. Tá dando atenção. Meu, cacete. Capiroto. Caralho, acabou minhas balas. Eu quero pegar no mochila. Não consigo me dar. Você vai morrer, cara. Tem alguém batendo no Pedro. Pedro, salva, Pedro. Acabou, cadê. Você já está peço de susto. Não estou aí não. Estou do lado do Pedro. O cara que achou bem na hora que eu ia te dar. O cara que achou bem na hora que eu ia te dar. Me faça os hackers que você usa, eu não conto pra ninguém. Se eu continuar achando que eu sou hacker, eu vou banir esse piame. Um cara que deu uma granada piame, matou! Não, não matou não. Olha o vidro dele. Tô sangrando. Nossa, matei o cara de Timber. Tem medkit aqui no meio. Que susto. Nossa, tá muito lagado. Derrubou minha arma, acabou minha munição. Deixa eu pegar minhas munições aqui. Mata esse cara que tava com a minha mochila. Valeu Pedro. Matei com lag. Dá mexinho, velho. Ai, tá tudo mentindo. Corre Pedro. Tô mentindo. Tô mentindo. Toma minhas munições. Que lag foi esse? Eu não consigo atirar. Eu tô sangrando, eu vou morrer pro sangramento. Morri. Tá foda, velho. Te vinguei, te vinguei, te vinguei. Valeu, valeu. Eu peguei uma arma com uma bala. Mas eu sou muito sordo. Não tá me acertando ainda. Agora fez um tiroteio do capeta aqui do meu lado. Cadê 26 balas? Agora sim. Você aqui, Pedro. Que susto. Ai, não apertei. Morreu, filha da mãe. Não morreu não. Morreu agora. Agora você morreu. Granada. Pedro. Olha a boba. Morreram? Morreu. Morreram. Agora morreram. Cadê os caras? Quero mais uma granada. Tô bem louco, empolgante. Peguei mais uma arma com 26 balas. Cadê bomba? Quero uma granada. Não, eu tô indo pegar o... 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 o loot, caralho. Eita a porta. Tô mantido. Não sei de onde. Tô dando porrada num cara aqui. Não, eu tô dando porrada num cara aqui. Saiu? Estou no sarre elétrico aqui. Para com isso, Pedro. Morri. Estou muito ruim, não sei como jogar. Me dá raiva. Onde? Eu coloquei a doze na nuca do cara e dei um tiro. Ei, b****! Por que não estou conseguindo matar esse cara? Agora eu tirei. Porra, Pedro. Boa noite. Está muito ruim. Sem condição. Um abraço. Até amanhã. É. É. Vou matar no box. É. Meu Deus. Cara verde da porra. Opa, tomei. Morri. Opa, velho. Que server tenso. Que arma que eu peguei aqui. É você que já peguei. Vambora. Pia, vou na sarre elétrica. Estou correndo agora. seinen que na açude. Sai, velho. Sai, velho. Está morto. Sai, velho. Sai, velho. Sai. Vai morrer no machadinho. Vai, bom, morre essa porra, velho. Morre desgraça! Morre desgraça! O cara não morre! Morreu também do Timber! Peguei uma usa aqui! Que server da hora! Só vou jogar arena! Vai descer na porrada! Vai no boxe! Vou morrer sangrando! Vou pegar qualquer coisa que tiver aqui! Olha que eu pego um crossbow! Deixa eu ligar o Gama aqui que tá tensa! Vem pra mim! Só pega coisa nítil! Ah, filho da puta! Nossa! Nossa! Matei o Mauro! Matou um monte! Matou um monte de arma! Eu tampei a bomba! É isso aí não! É isso aí não! É isso aí não! Nossa! Cheguei! Olha o tiro! Caralho velho! Essa arma é muito ruim velho! Caralho velho! Peguei medkit! Peguei medkit! Que que é isso aqui? C4! Peguei C4! C4 boy! I am C4 boy! C4 boy! O cara fala em português! C4! Vamos todo mundo morrer junto! Uhul! Morri! Ae Mauro! Ae Mauro! Dois tiros só! Se precisar de um monte de porrada! Que mentira! Arregacei o Mauro no tiro e ele não morre! Matei ele nos back 9 com um tiro! Que eu tinha! Ele foi grutando de tiro que eu dei? Não falei isso que eu tinha algum tiro para matar ele? Eu tô muito lagado! Eu tenho... BAM! Porta de metal! Precisava de uma granada! Queria fazer uma granada! Eu te salvarei! Eu te salvarei! Eu te salvarei! Eu te salvarei! We are friends! Ele morreu! Ele morreu! Vou usar o medkit aqui para se alguém me matar... Ô louco! O cara criou ativer de outro! Você viu? Foda-se! Eu te salvarei! Matei antes de matar! Foda-se! Foda-se! Eu não tenho vida, vou morrer para cegamento. Que leque. Preciso de bala. Nossa quanta usa. Para. Não me atingiu, eu sou amigável. Morreu na katana. Meu Deus, pia. Não tinha nele. Meu mamãe, vai fazer gravação. Vai caralho, pega essas porras do chão. Não consigo pegar nada do chão, tá lagado. Tá servo demais. Travou hein? Também travou. Nossa, agora destravou aqui. Meu caneca. Aí voltei. Acabou mesmo. Ui. Matei ele na flecha. Como isso cara. Que que é isso hein Mauro. Meu Deus do céu cara. Morreu na flecha. Não tem nada de ver. Ninguém desrespecates o rei. Ei cara, não desrespecates o rei. Ei cara, não desrespecates o rei. Não desrespecates o rei. Morreu. Hello. Se eu pegar essa pena nojenta, esse cara vai engolir bala pra tudo. Eu vou pegar essa pena nojenta. Nossa, como o P90 é ruim. O P90 é ruim. O P90 tá bom aqui. Não tem recoil. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Você morreu. Não, cara. Não, cara. Você precisa de bomba. Take isso. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Não, cara. 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 Vamos matar esse cara que tá atirando aqui. Vem no box. 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 Boxman. Ah, morri. Morri pra matar Boris. Três tiro pra matar o cara. Será que mata? Não, não. Não, cara. Não, cara. A gente é amigo. No meio de cor é rola. Ele vai... Vem no box.